E aí galera da ForFit Club, beleza? Eu sou o Renan Correa e eu o Felipe Franco, Mato Santoro E essa é a equipe ForFit Club É uma equipe totalmente voltada pra você aprender tudo sobre o mundo da musculação Dicas, resultado, dedicação, motivação e alimentação pra você Vídeos toda segunda e quinta-feira Segunda, eu e o Felipe falando sobre treinos, objetivos e... Quinta-feira pra vocês maravilhosas, ficarem lindas, saradas e gostosas todos os dias Então fiquem ligados, acompanhem a gente e você vai chegar no seu objetivo E aí, curtiu?